Música Uma boa tarde a todos, uma boa tarde a vocês que nos assistem pela internet, boa tarde a todos os vereadores aqui presentes, boa tarde a nossa assessoria, o Jackson, a Ana. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro aberto a nonagésima sétima sessão ordinária da legislatura 2013-2016, realizada em 31 de março de 2015. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores, Aluísio Pereira, Ariel Moreira, Benedito Jeremias, Dimon Medeiros, José Balbino, Tomé Rezende e Vantuir Rezende. A ausência do vereador Silvio Cardoso foi previamente justificada e o motivo apresentado foi acatado por todos os parlamentares. Peço ao vice-presidente e vereador Ariel Moreira que faça a leitura da ata da sessão anterior. Uma boa tarde a todos. A ata da nonagésima sessão ordinária da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, Estado de Minas Gerais, realizada em dia 24 de março de 2015, com início às 19 horas e 30 minutos, na sala das sessões da Câmara Municipal, localizada na rua Ida Algino Alves Ferreira, número 60, neste município, constando a presença do presidente Geraldo Ferreira, vice-presidente Ariel Moreira, do secretário Silvio Cardoso e dos demais vereadores, Aloísio Pereira, Benedito Jeremias, Dimon Medeiros, José Balbino, Tomé Rezende e Vantuir Rezende. Portanto, concordo legal, o presidente Geraldo Ferreira, em nome do povo do município, declarou abertos os trabalhos da presente sessão. Número 1, leitura da ata da sessão anterior. Dando sequência, o presidente solicitou ao secretário Silvio Cardoso que procedesse à leitura da ata da sessão anterior. Em seguida, colocou em discussão, posterior em votação, sendo esta aprovada por unanimidade. Dando sequência, o presidente solicitou ao secretário que fizesse leitura dos ofícios enviados, matéria dos ofícios enviados, matéria da ordem do dia. O presidente solicitou ao vereador Aloísio Pereira que ocupasse a tribuna para apresentação de sua proposição. Indicação número 7 de 2015. Dos vereadores Aloísio Pereira e Vantuir Rezende. Que seja providenciado repaz no calçamento e reforma do parapeito da Rua Mariana de Carvalho Luz e a colocação de placas que sinalizem a Rua Aurélio Flauzino da Rocha como alternativa de acesso à saída da cidade em direção às caçoeiras. Indicação encaminhada ao Executivo. Ato contínuo. O vereador Geraldo Ferreira transferiu a presidência da mesa diretora para o vereador Ariel Moreira. Dando prosseguimento, o presidente em exercício solicita ao vereador Geraldo Ferreira que ocupe a tribuna para a apresentação de sua proposição. Indicação número 8 de 2015. Do vereador Geraldo Ferreira. Que providencia a manutenção geral da quadra de esportes do bairro Coral Sobradinho. Indicação encaminhada ao Executivo. Dando sequência, o presidente em exercício devolveu a presidência da mesa diretora ao vereador Geraldo Ferreira. O vereador Aloysio Pereira pediu a palavra e solicitou novamente o envio do ofício número 4 de 2015 ao Executivo, reivindicando desta resposta adequada ao referido documento. Visto que, como dito no citado ofício, munícipes reclamam, sim, da falta de sinal da TV aberta. E para ajudar na agilidade da tomada de providências, informou que são moradores dos bairros Haninano e Passárgada. O vereador Dimão Medeiros manifestou apoio ao vereador Luiz Pereira, declarando falta de respeito aos vereadores. Citou a indicação número 5 de 2015 de sua autoria, juntamente com os vereadores Benedito Jeremias, Ivão Trui e Rezende, que obtiveram como resposta a senhora Rose, responsável pelo serviço de obras, que a iluminação pública deve ser por conta dos moradores. O vereador Dimão Medeiros prosseguiu dizendo que, se a iluminação pública a partir de janeiro do corrente ano está sob responsabilidade do município, entende que a Prefeitura deve tomar as devidas providências, segundo suas palavras, para que não venha a levar essa indicação mais além. Acho que não precisa tanto desgaste, assim, numa coisa tão simples que não está sendo atendida. Número 4. Outras matérias. O presidente solicitou ao senhor Omar, contador da Prefeitura Municipal de São Tomé das Letras, que ocupasse a tribuna para sua explanação. O senhor Omar prestou esclarecimento quanto ao valor dos restos a pagar de 2013, informado pela Câmara Municipal, de acordo com o balanço patrimonial enviado a esta Casa Legislativa pela Prefeitura. Declarou, então, que o valor dos restos a pagar, considerado apenas o ano de 2013, é de R$ 1.050.000,267,02. O vereador Dimão Medeiros chamou a atenção para a demora da entrega das passas e despesas. Despesas mensais para análise dos vereadores e declarou que as referidas passas dos últimos meses de 2013 foram entregues no dia anterior, 20 e 3 de março de 2013. Solicitou, então, que as próximas sejam entregues em tempo hábil para uma melhor análise. Os vereadores Luiz Pereira e Benedito de Nemiz também ressaltaram a demora das passas e solicitaram mais agilidade na entrega das passas e despesas do ano de 2014. O presidente solicitou a senhora Andréia, contadora da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, que explicou e solicitou que, antes da análise das passas e despesas, os vereadores analisem a prestação de contas que é enviada ao Tribunal de Contas e à Câmara anteriormente das passas e despesas. O vereador Benedito de Nemiz esclareceu que a Câmara não divulgou nenhuma informação errada no ofício enviado, e sim, a pessoa que recebeu tal informação utilizou-a de forma distorcida. O presidente declarou que a Câmara fez a sua parte e não irá se responsabilizar por informações distorcidas, dadas por terceiros em redes sociais. O presidente solicitou à senhora Tatiana Dantas que ocupasse a tribuna para a sua manifestação. A senhora Tatiana ocupou a tribuna e explanou sobre a importância de se levar adiante o projeto da Encenação da Paixão de Cristo em São Tomé das Letras, pelo segundo ano consecutivo, que tem como objetivo principalmente a disseminação cultural à população jovem da cidade. A senhora Tatiana convidou a todos os interessados a assistir e ou a participar da citada peça teatral, que será realizada dia 13 de abril no Cruzeiro da Cidade. Concluiu salientando que a União pode ajudar a transformar o quadro cultural do município e agradeceu a todos que, de alguma forma, estão colaborando com o evento. O presidente solicitou ao senhor José Ailton que ocupasse a tribuna para a sua manifestação. O senhor José Ailton ocupou a tribuna para manifestar sua indignação quanto ao procedimento do Executivo em relação ao não recebimento de taxas para liberação do alvará para taxistas, alegando que estes estão funcionando de forma ilegal. O senhor José Ailton declarou que possui cadastro desde 2004 e, mesmo assim, a prefeita não aceita. O presidente entregou cópia de projeto de lei que regularizará a situação dos taxistas no município. O vereador Jeremias ressaltou a urgência do caso. Após discussão entre todos os vereadores, o senhor Ailton solicitou agilidade no processo. Dando continuidade, o presidente solicitou ao senhor Ivan Cascais que ocupasse a tribuna para a sua explanação. O senhor Ivan Cascais trouxe diversos problemas levantados por ele que, segundo ele, necessitam de soluções o mais rápido possível, como a situação do lixão da cidade. O vereador Ariel Moreira solicitou o envio de ofício ao Executivo pedindo informações sobre o andamento do consórcio firmado entre São Tomé das Letras e a cidade de Três Corações referentes ao destino resíduos sólidos do município. Em seguida, o presidente Geraldo Ferreira informou que a próxima sessão ordinária será usada na terça-feira, dia 31 de março de 2015, às 14 horas e 30 minutos. Nada mais a tratar, em nome do povo do município de São Tomé das Letras, declarou encerrados os trabalhos da presente sessão e, em seguida, pediu ao secretário que lavasse a presente ato que, após lida e conferida, segue devidamente assinada. Ata em discussão. Pela hora, senhor presidente. Primeiramente, boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, a todos aqui presentes, a todos que nos assistem pela internet. Eu só gostaria que acrescentasse em tempo na ata, vereador Ariel, aí pode ser a próprio punho, que eu não disse que eram distorcidas as informações, eu disse que não foi explicado que era cumulativo, mas que o valor total era um milhão e novecentos e quarenta e sete. É só isso. Onde se fala distorcido, qual palavra nós podemos colocar aqui, em vez de distorcido? Não, eu acho que tinha que colocar que eu não disse que era cumulativo, na minha palavra, não disse que era distorcido, mas sim, a informação que estava lá não foi explicada, que foi cumulativo. Se quiser deixar para que seja revista a ata também, nós votamos na própria... Eu acho que aqui, quando falo por entrega, no anterior, 23 de março de 2000, aqui eu acho que é 2014, tem uma data errada aqui também. Então, senhor presidente, sugiro que ela seja aprovada na próxima reunião, então, sejam feitas as correções e aprovada na próxima reunião, pode ser? Tem que ver, pode ser, né? Seja, pode ser. Seja, pode ser.